Concepção artística da aparência da superfície de Plutão De acordo com modelos que uma equipe de astrônomos desenvolveu para explicar as propriedades observadas da atmosfera do planeta anão. O vídeo mostra manchas de metano puro na superfície. Plutão, que tem cerca de um quinto do tamanho da Terra, é composto principalmente de rochas e gelo. Como está cerca de 40 vezes mais distante do Sol que a Terra, em média, é um mundo muito frio, com uma temperatura de superfície de cerca de 220 graus Celsius negativos. Devido à distância de Plutão, o Sol aparece cerca de mil vezes mais fraco que na Terra. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto